Eu prometi que a última parte ia acontecer, e ela vai acontecer hoje. Vamos terminar com essa Bookshelf Tour. Eu ainda tenho outros livros que ficam meio que mudando de lugar aqui nas estantes, mas eu não vou fazer um vídeo só pra isso, gente, porque são lugares que mudam muito rapidamente, então a maioria dos meus livros vocês já viram aqui. E caso tenha interesse em conhecê-los livros novos que entraram na estante nesse meio tempo e que não vão aparecer na Bookshelf Tour, me avisa aqui embaixo, que aí eu preparo um vídeo especial, talvez um vídeo de Bookshelf ou algo do tipo. Mas hoje a gente vai encerrar essa Bookshelf Tour oficialmente, e eu vou mostrar então pra vocês o nicho especial que é um dos meus mais queridos, que guarda os livros da tag Experiências Literárias. Pra quem tem curiosidade, eu vou deixar aqui nesse plano maior a imagem, assim, né, todos os livros da tag que eu tenho até o momento, mas em seguidinha quando eu for apresentar um a um, eu vou aproximar a câmera pra que vocês possam ver melhores detalhes. De qualquer forma, essa é a coleção que eu tenho. Não tem muita coisa porque alguns livros eu já me desfiz, porque eu não gostei ou porque eu não pretendia reler, então o que tem aqui é simplesmente o supra-sumo do que eu acho da tag, do que a tag já enviou até então. E vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles com vocês. Não tem só livro da tag, tem uma exceção bem no canto aqui à direita, mas é porque eles se enquadram de alguma forma nesse nicho, seja pelo formato do livro, pela qualidade de edição, enfim, vocês vão entender. O primeiro livro que tem aqui, que eu mantenho ainda na estante porque eu gostei bastante, foi justamente o primeiro de quando eu voltei a assinar a tag depois de muitos anos. Em 2017, no aniversário da tag, eles enviaram esse livro que foi feito meio que sob encomenda, né, que traz uma releitura de contos muito famosos da literatura do mundo todo, feitos por escritores brasileiros, mas também tem alguns outros aqui. A maioria brasileira, se eu não estou enganada, tem o José Luiz Peixoto, que é quase brasileiro de tanto que passa aqui. E o resto são escritores muito renomados, como a Ana Maria Gonçalves, por exemplo, que se propõe a fazer essas releituras. Eu gostei muito dessa experiência, achei que ficou muito rica, sei que tem gente que não gostou dessa edição, mas eu gostei muito, e por isso ela continua aqui. Outra edição de que eu gostei bastante foi essa, do Red Time, do Doctor All. Esse livro é estadunidense e, gente, eu nunca tinha lido nada semelhante. Eu sei que ele é um livro meio que clássico, né, mas eu nunca conheci esse clássico até ser enviado pela tag. E além da edição também bem primorosa, maravilhosa, eu gostei muito da história, tem protagonistas negros aqui e se passa na época do jazz, do boom que passou, né, o jazz lá dos Estados Unidos e também bem no início da industrialização, com a produção dos carros da Ford, enfim. E, surpreendentemente, me encantei por esse livro, vocês sabem que eu tenho problemas com os estadunidenses, né. Mas esse aqui eu gosto demais, tanto é que não me desfiz. E tem aqui a edição das Alegrias da Maternidade, né, nessa edição que eu gosto muito da tag. Eu sei que a Dublinense fez uma edição primorosa também, em outro formato, mas eu admito, gente, que eu gosto demais dessa aqui. Ela é toda trabalhada no papel reciclado e tem essa árvore genealógica aqui na frente que tem tudo a ver, tem os nomes dos personagens em baixo relevo, então é uma edição queridinha. E esse foi um dos livros que entrou para os favoritos da vida e eu gosto muito. Agora acabei de ver que tem o nome da Kehinde aqui. Alguém falou sobre isso na live lá do The Freight of the Corps. Que massa! Mas enfim, esse é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler. Só digo isso. Pretendo fazer um vídeo depois sobre a Butimexeta, mas ainda vai demorar um pouquinho. Em seguida a gente tem um livro da Raquel de Queiroz, o único que eu li dela até o momento e que eu achei excepcional, gente. As Três Marias, ele é curtinho. Eu sei que o mais famoso dela é o 15, mas eu achei esse livro primoroso. Ainda que depois a figura da Raquel tenha sido desfeita na minha cabeça por causa de polêmicas aí que vocês devem saber, de apoio à ditadura, etc. Esse livro eu não posso negar que é uma obra-prima, assim. Eu gostei demais, achei perfeito. Simplesmente escrita em tema. Já li tem tanto tempo que eu nem cheguei a fazer resenha aqui para o canal. Mas, de repente, um dia eu releio e faço. Tem um dos que eu mais amo também, dos enviados pela TAG, que é essa preciosidade chamada Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda, que é uma escritora espanhola, catalã, na verdade. Tem uma diferença identitária nessa questão. Mas, gente, que livro diferente de tudo. Que coisa mais linda. Eu fiquei encantada quando li. E essa época da TAG, para mim, era a época gloriosa dela, porque enviavam os livros, assim, que a gente nunca tinha ouvido falar mesmo. Não porque, ah, tem que enviar inéditos. Eu sei que a TAG tem esse nicho do inéditos. Mas essa curadoria de ir atrás de um autor que a gente nunca ouviu, um autor que já é conhecido em outros países, mas que a gente nunca ouviu aqui porque já morreu, porque nunca chegou por causa da língua. Enfim, eu acho maravilhoso. E eu fiquei muito, muito impressionada com esse livro. O final dele, então, me marcou demais. Outro favorito da vida, vocês vão ver vários favoritos da vida aqui, não é à toa. É o Alforte, da Bahi Nakshavani, uma escritora iraniana. E, gente, para esse livro eu já fiz resenha, então eu não vou ficar falando aqui, porque vocês sabem que se eu começo a falar eu não paro mais. Mas esse livro é maravilhoso, maravilhoso. O link para a resenha está aqui no card aparecendo. E, por favor, assistam. Tem edição comum no mercado, que eu até, nesse caso, acho mais bonita que essa aqui. Mas, enfim, é um baita de um livro. É um livro sobre empatia. E lá no vídeo eu explico o porquê. Tem outro que eu gosto muito, embora não seja um favorito da vida, que é o Só Garotos, da Patti Smith. A Patti é música, né? E eu não conhecia nada da música dela até chegar a essa biografia, essa autobiografia, em que ela conta a trajetória, o início da trajetória musical, junto com esse cara aqui, que foi seu companheiro. Primeiro um companheiro num relacionamento amoroso, depois eles se tornaram só amigos mesmo. E sempre trocando muito, assim. É uma época que ela vive que retrata um cenário muito rico da cultura e da música nos Estados Unidos. Então, que mulher maravilhosa. Eu estou mais apaixonada, assim, por ela do que pela música dela. Mas ela é incrível. Tem vários outros livros também. E, por enquanto, eu só li em Só Garotos. Em seguida, a gente tem um outro norte-americano, um outro estadunidense. E aqui vocês vão ver, apesar de eu gostar de todos esses livros, a gente pode perceber, né, dessa curadoria, o quanto que tem de estadunidense nessa lista. Os motivos pelos quais eles vendem mais, a gente pode discutir em outro vídeo. Essa edição aqui é The Underground Railroad, do Colson Whitehead. E eu gosto muito desse livro. Também já tem resenha aqui no canal, e o link vai estar no card. Eu acho que é um livro subestimado. Acho que ele tem muito a nos acrescentar, pra quem gosta de pensar sobre o racismo, sobre os Estados Unidos, sobre tudo que envolveu essa estrutura da escravidão. Esse livro vale muito a pena. Aqui a gente tem também O Tempo de Emigrar Pro Norte, do Tayeb Salih, que é um livro da literatura africana, do Sudão. E, gente, esse livro também foi uma coisa muito interessante, uma experiência bem diferente de tudo que eu já tinha passado, assim. Então, achei muito legal, mas também já faz um tempão que eu li. E eu acabei não fazendo resenha na época, porque eu não me senti muito preparada pra falar sobre ele. Também porque eu tava muito atrapulada quando eu li. Mas, é um livro que eu gosto bastante, eu espero que já exista aí uma outra edição dele, que eu não saiba ainda, mas que exista, porque é um livro que vale a pena ser lido. Aqui, um dos mais polêmicos, mas que eu simplesmente adoro, adoro, por todo o efeito estético que ele me causou, que é o Voragem, do Junishiro Tanizaki, literatura japonesa, recomendada pela Eliane Brum. Por aí, você já pode ter uma ideia do que é esse livro, da potência que ele tem. Além disso, eu recomendo que vocês assistam a minha resenha, porque lá eu meio que defendi esse livro, porque que eu acho que ele é maravilhoso e que as pessoas não dão o devido valor a ele. É uma questão de expectativa também, com visão de mundo. A gente tem também Russinha, né, porque é uma Russinha maravilhosa. Essa foi uma edição comemorativa do livro da Svetlana Alexievich, também no aniversário da TAG, acho que de 2018. Veio as últimas testemunhas e, gente do céu, que livro, que livro impactante, que mexeu demais comigo, que me deixou muito mal, mas que é daquele mal necessário, sabe, que a gente nunca mais é o mesmo depois de ler certas coisas. Com esse livro, passa isso, sabe. Então, eu acho que a Svetlana faz um trabalho excepcional e por isso que a gente precisa ler. Vocês estão vendo que todos esses livros são lidos, né, porque na época que eu assinava a TAG, eu recebi e já ia ler, porque a gente tinha os encontros, a gente tem os encontros ainda, então, era chegar o livro e ler pro mês seguinte e já discutir. Agora eu espero em seguida eu conseguir voltar a assinar também. Aqui a gente tem outro que é um favorito meu, favorito da vida. Eu sei porque o Pássaro canta na gaiola, da Maya Angelou, estadunidense também, mulher negra. Livro impecável, já tem resenha aqui no canal. Tudo que tiver resenha desses livros eu vou deixar nos cards e também no box de descrição, porque eu tenho certeza que não vai caber tudo nos cards, é muita coisa que eu já li e resenhei. Esse é um dos favoritos, eu leio alguns trechos lá no vídeo. Confiram, Maya Angelou Rainha. Aqui, quem já tá cansado de ouvir falar disso aqui? O Coração é um Caçador Solitário da Carson McCullers, também estadunidense, mas um livro assim, imperdível, sabe? Um livro completo que fala sobre desigualdade, fala sobre racismo, fala sobre machismo, sobre sexualidade. É uma coisa maravilhosa se passa nos anos 30 nos Estados Unidos e foi uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Olha a seriedade do que eu tô falando aqui. Eu tô um pouco descontrolada? Tô. Por quê? Porque esses livros são favoritos, mas vocês não deem bola pra isso. Aqui, o único que eu não sou apaixonada. E agora vem a polêmica. Eu sempre me meto em polêmica, né, com essas minhas afirmações. A Velocidade da Luz, do Javier Cercas, escritor espanhol. O cara escreve muito bem, o cara tem uma linguagem maravilhosa, faz uns efeitos de linguagem muito lindos, porém, dilemas de homem que não necessariamente me comovem mais, não porque não mereça comoção, porque eu já cansei de ouvir essa história, entende? Todas as pessoas merecem atenção, todas as histórias merecem atenção, cada indivíduo é um, e enfim. Mas, eu já tô cansada da história de homem, gente, e por isso eu não gostei tanto desse livro assim. Mas eu acho que as passagens que ele tem em que discute sobre literatura, o que é literatura, como fazer arte e tal, é o que vale o livro. Já aqui, nesse outro caso, a gente tem um homem fazendo um papel bom, um papel interessante, útil pra sociedade, que é o Benedetti com o seu Primavera no Espelho Partido, tem resenha, fiz uma resenha especialíssima pro Projeto Leia Latinos, e lá eu falo de toda a obra do Benedetti, e indico outras coisas também, leio poesia dele, é um autor muito querido, uruguaio, e esse livro fala sobre ditadura. A gente precisa falar sobre isso, porque ainda há quem não acredite na ditadura e nos efeitos que ela teve. Aqui, outra paulada que eu amei demais, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, uma das minhas escritoras favoritas já, é uma mulher negra e prêmio Nobel da literatura, assim como a Esvetlana também é, e gente, necessário, confiram a resenha lá, maravilhoso. Em seguida, O Sonho dos Heróis, do Adolfo Biuacazares, esse livro eu gosto mais da edição do projeto gráfico do que da história em si, embora eu tenha gostado bastante da história porque se passa na Argentina, e eu me reconheci em muitas coisas ali, numa Argentina dos anos, que, 10, 20, mas a linguagem dele aqui é muito regional, e eu gosto bastante disso, e como eu tenho pouca coisa do Biuacazares, eu achei por bem manter esse aqui, é um livro que eu gostei bastante, mas não o suficiente para fazer uma resenha para ele, tá? Então, esse aqui eu vou ficar devendo para vocês, mas acho que a Bárbara fez, e aí eu vou deixar o link do vídeo dela para vocês. Aqui, uma das coisas mais maravilhosas do mundo, que eu já cansei de elogiar, intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri, indiana, britânica, essa mulher maravilhosa que escreveu um livro de contos, e já pariu um primeiro livro desse jeito, sabe? Ela é muito maravilhosa. Estou devendo resenha? Estou. Porém, já indiquei ele em outros vídeos, então, quem está de olho aqui no canal, sabe que eu já indiquei. E em um momento, também, eu pude comprar por uns créditos de pessoas que se inscreveram na tag, graças ao meu link, naquela época, eu comprei uma das primeiras edições que eles fizeram exclusivas, esse livro aqui, Vitória, do Joseph Conrad, que eu acho maravilhoso isso aqui, essa edição, é da Dublinês também. Ainda não li, por quê? Clássico feito por homem, vocês sabem que eles não têm a preferência aqui na fila de leituras, mas está aqui a ser confídio também. Esses clássicos, eu gosto de me enganar dizendo que eu vou ler nas férias, sabe? Espero que um dia aconteça. Vou virar a câmera um pouquinho para que vocês possam ver o restinho desses livros. Aqui a gente tem dois livros da Dark Side Books, que eu gosto bastante das edições, o Ecos, da Pam Munhoz, esse aqui é o Enemigo Secreto, e o Em Algum Lugar das Estrelas, da Claire Vanderpool, Literatura Infanto Juvenil, ou Jovem Adulto, como preferir, mas esse aqui eu acho muito bonitinho, gente, vale muito a pena, edição primorosa também. Lá atrás tem um monte de livros empilhados também, paralelamente, só que vocês já viram eles em outros vídeos da Bookshelf Tour. E aqui, eu deixo então os meus mimos da tag, esse aqui que vem no kit da Maya Angelou, um livrinho que é uma coletânea de poemas, A Rua Aribal, um livro da Péry Smith que veio também como brinde, Devoção, e esse boxezinho aqui de clássicos da literatura que tem um livro do Machado de Assis, um livro do Shakespeare e outro da Jane Austen. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado de ver essa minha coleção que eu tanto amo, e que me digam aqui também quais são os livros favoritos de vocês enviados pela tag, caso vocês já tenham nido algum. Eu sei que muita gente assina esse clube, então vai ser muito legal trocar essa ideia aqui com vocês nos comentários. Muito obrigada pela companhia, até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.